A Vila de Paredes de Cora dedicou o fim de semana ao outono. O município courense preparou um programa de atividades para o fim de semana, destacando, por exemplo, a estufa Terra do Cogumelo. Eu já conheci a Paredes de Cora devido férias e gostava muito da natureza. Sou de um sítio mais movimentado, sou de Famalicão, e achei que Paredes de Cora precisava mais de mim que Famalicão. Não faltaram as castanhas, em pleno dia de São Martinho. Surgiu a ideia por parte de uma associação de confeccionar uma novidade, o sonho de castanha. Tem castanhas cozidas, depois com o garfo, não com a barinha porque senão ficam muito papadas, depois leva ovos, leva açúcar amarelo, leva um bocadinho de raspa de laranja, um bocadinho de fermento e leva um bocadinho de farinha, pouca farinha, para saber a castanha, não é? Depois tudo junto amassamos e pronto, vai fritar e depois é passado por canela e açúcar. Foi-nos solicitado pelo município fazermos uma receita que levasse castanha e portanto uma das cozinheiras que colabora sempre connosco inventou, digamos assim, esta receita que é uma espécie de sonhos com castanho. Vamos ter a atuação da nossa rusga, da associação, que irá cantar para abrilhantar aqui um bocadinho este espaço e para dar um bocadinho de ânimo a estas pessoas que vêm conviver connosco. Os restaurantes também aderiram em massa durante o fim de semana, apresentando pratos alusivos à estação do ano.